E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Drica e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E estamos aqui de volta com The Sims 2, então se você gosta de The Sims 2, já deixa aquele like maroto aí Compartilha o vídeo nas redes sociais porque isso ajuda bastante na divulgação do canal, ok galera? Bora chegar nos 30k, gente, esse canal tá muito travadão, me ajudem por favor, eu preciso de vocês Só vocês podem me ajudar, compartilhem, sempre compartilhem, deixem um like Porque quanto mais vocês deixam um like, compartilham e comentam nos vídeos, mais o YouTube vai divulgar o meu canal Então eu preciso da ajuda aqui de vocês, gente, são vocês que podem me ajudar, só vocês, tá? Então partiu aí pro vídeo, vamos ver como é que vai ser hoje o dia da Florinda e do Brian Os cachorrinhos também, né? Então bora lá! E então pessoal, bora lá, vamos ver como é que está aqui na casinha da Florinda A última vez que a gente jogou, eu tive aquele problemaço na hora de destruir a casinha antiga E deu aqueles bugs loucos, malucos Graças a um colega lá do grupo de The Sims, do Facebook A gente conseguiu resolver esse problema E hoje vamos ver se a gente consegue construir alguma coisinha aqui pra continuar Lembrando que a Florinda está esperando o bebê e deve estar nos últimos momentos de gestação Eu não sei quanto aos cachorrinhos também, não sei a Alegre, não sei se ela vai dar a luz em breve Mas eu sei que a Florinda está pra nascer já, então vamos ver como é que vai ser aí esse dia de hoje Espero que nasça, né? Enfim, nasça o bebezinho, ou os bebezinhos, né? Que nós sabemos que vão ser gêmeos E eu já tenho aqui alguns nomes anotados aqui Que eu fui anotando, o pessoal deu dicas aí, deu sugestões Cadê meu? Tá aqui, nomes de bebês Então anotados aqui Margarida, Jade, Alex, Félix, Breno, Brenda, Manoela, Maite, Mônica E é isso, vamos ver Aquela travadinha básica de quando entra A Alegre está aqui dormindo Está tudo no jeito que acabou da outra vez Tudo do jeitinho que finalizou, certo? Vamos ver como é que estão o pessoal Opa, dinheiro caindo ali Florinda O que foi, Florinda? Ah, não, mano Ela estrou em trabalhos de par Vem todo mundo correndo Vai nascer, gente Temos dois recém-nascidos na família Que bonitinho Vai nascer o próximo Vamos ver aqui Engraçado que tem a animação todinha para um bebê, né? Para dois bebês eu não tenho Ah, é um menino e uma menina, gente É um menino e uma menina Deixa eu ver os nomes aqui Margarida, Jade, Breno, Breno, Brenda, Manoela, Maite Félix, Alex, Alex, Alex é legal Tinha falado em Jennifer por causa da música Jennifer Mas eu acho que Margarida é um nome legalzinho Eu acho que quem falou em Margarida foi o Pablo Abreu Quero deixar um beijo especial para o Pablo Porque ele está sempre aqui em todos os vídeos Está sempre comentando Ele me incentiva bastante a continuar Então, em homenagem ao Pablo Vai ser Margarida A menina E o menino Ele vai ser Alex Alex Não tem muitos nomes de meninos Vocês deram mais nomes de meninas Vai ser o Alex E eu não sei quem foi que deu esse nome Tem Alex, tem Félix e Breno Eu acho que Alex é um nome legal Vamos lá Margarida e Alex Sejam bem-vindos à família Temos mais dois sims na família agora Um menino e uma menina E, nossa Eu pensei em arrumar a construção lá Mas hoje a gente vai ter que focar aqui no quartinho do bebê Vamos copiar aqui esse Esse coisinho aqui Porque a gente vai precisar de dois berços Na realidade Eu acho que esse quarto Está até pequeno demais Eu acho que eu vou ter que fazer milagre aqui nesse quarto Deixa eu ver aqui Está para o lado de cá Esse aqui Está para o lado de cá Ok Eu acho que dá para ficar desse jeito E vamos colocar a caixinha aqui de brinquedos Esse sofazinho Pode ficar aqui Será que dá para ficar aqui? Eu tenho medo que não dê para ela chegar aqui Vamos ver se dá para ela chegar aqui E colocar no berço Quem que está com o bebê no colo? Ela tem o bebê no chão já Eita A Margarida está no chão Colocar no berço A Margarida Coisa Tadinho dos bebês Vamos lá Como é o nome do pé grande mesmo? É Alex Eita O nome do pé grande é Alex E o nome do bebê é Alex também Caraca Ficou Alex e Alex Tá bom né Em homenagem ao pé grande aí Amigo dela Vai ser Alex Alex 1 e Alex 2 Mano você está com fome? Ótimo Então vai fazer sua comida A Florinda está aqui já dando Mamadeira para a Margarida Não Para o Alex Alex bebezinho Você sabe cozinhar? Espero que ele saiba A gente vai precisar de muita ajuda Olha O Alex fez uma comidinha bem gostosinha aqui Tá? O Brian Venha comer Porque você está com fome O Brian está olhando o bebê aqui no berço E aí Brian Como é que é ser pai? Esse é a Margarida no ar dela Família ficou maior Deixar a Margarida no berço Colocar no berço Margarida E a Florinda vai colocar no berço O Alex Gente Eu juro para vocês que não sabia Que o pé grande se chamava Alex Eu nem me lembrava Senão eu tinha colocado outro nome Félix Breno Para não ficar igual Ficou os dois igual Agora Agora deu som Não tem jeito Não tem mais o que fazer Olha só que bonitinhos O pé grande já está Hiper ultra mega cansado Já caiu de cara na comida E agora a coisa vai ficar Bem mais difícil Porque são dois bebês Para tomar conta Nosso amigo Precisa de um lugar Para ele durma Vamos continuar aqui A construção Pela minha ideia Que eu tinha Eu queria muito Construir aqui Uma espécie de um Um bangolôzinho Um quartinho para ele Uma coisinha assim Separada Para que ele fique Tenha sua privacidade Deixa eu ver aqui Esse esquema aqui É a parte de construção Sempre é mais complicadinha Porque a gente tem tantas opções E acaba não sabendo Qual vai usar São muitas opções Ah sei lá mano Vou colocar qualquer um E depois Vamos colocar esse aqui Vamos construir Aqui 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 eu acho que vou fazer Um puxadinho Para o banheiro E aqui Eu quero ver Se eu consigo fazer Algo na frente Da casa dela Beleza Vamos colocar aqui agora Umas paredes Ferramenta sala diagonal Ferramenta sala Aqui 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 vai ser A cozinha E aqui vai ser O banheirinho Do nosso amigo Pé grande Aqui temos Uma entradinha Humilde Vamos colocar Uma porta Aqui vai ser O quarto O quarto dele Aqui Tipo Eu vou colocar Eu vou Em vez de deixar Fechado Eu acho que eu vou tirar O conceito aberto Tá na moda E agora a gente vai colocar As coisas Que a gente tinha No inventário Quem que tá com as coisas Do inventário Eu acho que é A florinda Vamos ver Vamos ver aqui Tá com as coisinhas Tá Tem um fogão aqui Que a gente pode aproveitar Tem mesinha Tem televisão Tem a geladeira Tem a cama Que a gente pode aproveitar Tem a mesinha E duas cadeiras Tem um balcão Tem um balcão Que a gente pode aproveitar Tem sofá Deixa eu ver O que mais A gente pode aproveitar Acho que é só Tá Agora vamos colocar luz Né Sem luz não dá Sem luz Não tem condição Essa luz aqui é legal Essa aqui Padrão Banheiro Uma porta no banheiro Pra gente poder entrar Deixa eu ver Ok Vamos colocar o piso E Eu tô pintando De qualquer jeito Gente Vocês podem comentar O que vocês estão achando Se tá legal Vou colocar azul aí Porque o pai grande Deve gostar de azul Eu acho Vamos ver aqui Uma coisa bem Bem louca mesmo Vou fazer bem coloridão Ah O chão Podia fazer Alguma coisa mais rústica Né Deixa eu ver Se tem alguma coisa Mais rústica Aqui Eita Nós Aqui a gente pode Colocar na cozinha Esse cinza É bacana Ai Vou colocar Meias paredes Aqui A geladeira Aqui Aí a gente Pega mais um Balcãozinho Desse Vai aqui Pra fechar Pronto Já temos Uma Rosinha Bem Daorinha A gente pode colocar As cores bem malucas Aqui Inclusive Deixa eu ver O que eu posso fazer Aqui Os cintos são meio malucos Vocês sabem Então A gente pode colocar O que a gente quiser Tá bom Tá bom demais Até O puxadinho Do pé grande E depois Eu vou Melhorar Isso daí Aqui a gente pode Colocar Coisa de banheiro Que tá faltando Aqui Uma banheira Pra ele Igualzinho Uma banheira Um chuveiro Também Caso ele queira Tomar banho De chuveiro O que tá acontecendo Aqui Geralmente eu gosto De fazer assim Eu gosto De fechar Essa parte Isso aqui Ó Ih caraca Não Ficou legal Isso aqui Ah que legal Isso aqui Mano Pera aí Ops E a gente vai Colocar aqui Agora Deixa eu ver Aqui o balcãozinho Pra gente Vou colocar a pia A gente vai ter azul Mano Nem que podia ter azul Ó o branco Mano Esse tem azul Ó Ó Ficou show Hein Ficou show Aí a gente coloca Agora A parte Da pia Né Uma piazinha Aqui Ih falta a privada Né Faltou a privadinha Que podia ser a azulzinha Ó Essa aqui tem Pode ser branco Tem só branco 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 com azul Prontinho Perfeito Banheirinho Do pé grande Azulzinho Bonitinho Aqui temos Vamos colorir Aqui assim A única coisa Que ficou estranha Esse branco aqui Que eu não curti muito Acho que eu vou dar Uma melhorada Nisso aqui Deixa eu ver É Esse aqui Eu acho que combina Com a porta E Voilá Temos uma divisória Certo? Temos uma divisória Aqui entre a cozinha E a sala Que é sala Banheiro Quarto É tudo junto E a gente vai colocar Agora Tijolinhos Na parte de fora Tijolinho Um telhadinho Prontinho Um telhadinho Feito Arrumadinho Agora a gente vai colocar Aqui as janelas Vamos colocar a janela Igual a dela Pra ficar padrão Assim E assim Ficou muito legalzinho Aqui Tá muito daorinha A gente vai até colocar Aqui assim No meio Prontinho Gente Tá aí Janelinha No banheiro A gente pode colocar Até uma cortina Pra ficar da hora Melhorar aqui a situação Pronto Já temos uma cortininha Bonitinha no banheiro Bem legal Prontinho Cortininhas Prontas Tudo do jeito Belezinha Essa é a salinha dele Pra ele Curtir ali A televisãozinha Apesar de que eu acho que Um monte de sim Vai vir pra cá Porque eles Não tem lugar Pra ficar Entendeu Eles gostam de ficar Na casa dos outros É isso gente Olha aí Tá Aqui vai ser Uma lojinha Que eu não sei De que é Tá E aí vocês vão ver Só no próximo episódio Quando estiver prontinho Que eu vou ver Se eu consigo fechar Com algum tipo De portãozinho Ainda tem que cercar A casa toda Tem um monte de coisa Pra fazer E é isso Nós tivemos hoje Construção Tivemos o nascimento Do bebezinho Da Florina Que ficou Falar nisso Vamos dar uma zoadinha Pra ver como é que tá As coisas aqui Ih caramba O negócio tá feio Ela tinha que dar banho Nas crianças Que elas são muito Olha lá Dar banho E margarida Dar banho aqui Na pia Eles são muito bebês Ainda pra tomar banho Na banheira Gente Tá podre o bebê Cadê o pecanjo Tá dormindo Faz alguma coisa Troca a fralda Deixa eu ver Trocar a fralda Pronto Trocou a fralda Pode dar até um banhinho Aqui No Alex Você não Você não Vem cá Volta Onde é que ele vai Ele deixa o coitadinho No chão Margarida Vou ter o Alex É gente A vida vai ficar Bem complicada A casa Bem rojentinha Mesmo Cheio de fralda Suja Tá todo mundo Mal Eu vou ter que Ter uma paciência Dada Pra tomar conta De cada um Porque a casa Tá cheia Agora Muito cheia E daqui a pouco Vamos ter os bichinhos Também Os outros bichinhos Ela tá aqui Tá bem quietinha Esperando os filhotinhos Nascer Não sei Onde vai nascer Não sei Não sei se demora muito Se não demora Olha só o gato safadinho O Kim Tá comendo a comida de cachorro Ganadinho Olha que dando banho Que bonitinho Que beleza Dá uma madeira Pro Alex E Coloca a margarida No berço Coloca a margarida No berço E o Alex No berço Depois que tomar A mamadeira Gente Que coisa mais difícil Gente Hoje que eu vou enlouquecer Pelo amor deus Mas enfim O vídeo de hoje É esse Eu espero que vocês Tenham curtido Meu Deus do céu Tá tenso Eles estão no verão É mais daquelas tempestades De verão Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar Aquele like maroto Fazer comentários Compartilha o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tudo bem Pra vocês Tchau, tchau